Música Adriana aí galáctica Aí anda hein, vai Quero ver acompanhar Olha isso aí Galáctica A galera lá atrás Hoje é só galáctica no pedal Vamos que vamos Vamos pedalar, sai do sofá Esticar as pernas Vamos que vamos Olha o Hilton aí Canela de ar Bora viu Vamos que vamos A buzina da bike Vai Vai Joel aí Se bora Joel Se bora Vamos que vamos Olha a canela de aço aí Vamos simbora Hoje é só galáctica É só galáctica Aê Se inscreve no canal galera Aê Vamos Vambora Vamos que vamos Vamos que vamos Vambora 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 Bora Olha o Silvão aí A canela de aço Quero ver acompanhar Esse cara aí É isso aí galera Bora pedalar Bora pedalar Vamos sair do sofá Vamos que vamos A rapaziada vindo aí Vamos que vamos Bora Bora Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos que vamos Bora 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 Simbora Vamos que vamos Bora 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 Vamos que vamos Vambora 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 Vamos lá. Vamos que vamos, hein? Vamos que vamos. Vamos pedalar, pessoal.